E os destaques de hoje, vamos falar do jogaço que vai ter hoje, San José e Corinthians e também Fluminense e Grêmio, Sidorff vai voltar a jogar hoje contra o Friburguense. Ontem tivemos dois jogaços pela Liga dos Campeões, mas agora vamos conferir a nossa Máquina do Tempo. Máquina do Tempo No dia 10 de abril de 1973, nascia Roberto Carlos, ex-lateral esquerdo revelado pela União São João de Araras. Bicampeão brasileiro pelo Palmeiras e com quase 600 jogos no Real Madrid, conquistou todos os títulos possíveis. Na seleção brasileira, sendo titular absoluto na lateral esquerda durante três Copas do Mundo, sendo que em 2002, fez parte do elenco pentacampeão mundial. No dia 1º de agosto do ano passado, anunciou que faria sua despedida dos gramados em breve, passando a exercer a função de diretor de futebol, Duanzir Maharskala, da Rússia, o último clube de sua carreira. Máquina do Tempo Bom, Roberto Carlos, 12 anos de carreira, mais de 131 gols, e o auge da sua carreira foi quando ele jogou pelo Real Madrid, que até hoje é o maior lateral esquerdo do time espanhol. Uma boa tarde para você, concorda comigo a respeito do grande Roberto Carlos, André? Boa tarde, Luciano, um abraço para você, um abraço a você ligado no Mais Esportes em todo o Brasil, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Acredito que sim, o Roberto Carlos tinha um chute fantástico, um condicionamento físico impressionante, onde ele jogou ele se destacou, ele foi bem no Palmeiras, no União São João de Araras antes, quanto foi revelado, no Real Madrid foi fantástico, na seleção brasileira também, no Corinthians também fez uma boa participação, depois acabou saindo, depois daquela desclassificação para a equipe do Tolima, e foi lá encerrar a carreira na Rússia, ganhando dinheiro e está lá até hoje. Um jogador fantástico que eu tenho, assim, tive o prazer de ter visto jogar. Você viu o André jogando? Então, ele é um jogador fantástico, um dos maiores laterais de toda a história. Dos que eu vi jogar, eu vi o Newton Santos pouco, o pessoal fala que o Newton Santos foi o maior lateral esquerdo da história, eu vi o Newton Santos pouco, mas dos que eu vi jogar, o Roberto Carlos foi o melhor. Então, parabéns, Roberto Carlos. Vamos dar um giro internacional, André? Vamos lá. Ontem tivemos dois jogaços, vamos falar do Málaga, né, e também do Real Madrid. Jogo no Westphal Stadium, Joaquim abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. 1x0 para o time espanhol. Mas Lewandowski empatou apenas 15 minutos depois. No segundo tempo, Eliseu impedido marcou 2x1. Mas Rois, aos 45 minutos, empatou 2x2. Último lance, e o zagueiro brasileiro Felipe Santana, que estava impedido, fez o terceiro gol e deu a vaga ao clube alemão. Festa antes da bola rolar na Turquia, apenas 8 minutos e Cristiano Ronaldo abriu o placar 1x0. Ebuê fez esse golaço, 1x1. E Snyder, de primeira, entre as pernas do goleiro, fez 2x1 para o Galatasaray. Drogba fez o terceiro 3x1. Mas o artilheiro da Liga fez o seu segundo no jogo. 3x2. E o Real Madrid está nas semifinais da Liga dos Campeões. Bem, e com o apito amigo, o Borussia conseguiu uma vaga nas semifinais. E o responsável por essa vaga foi o brasileiro. Bom demais, né André? Bom demais. É bom ver os brasileiros brilhando, né? E o Borussia Dortmund avança em mais uma fase. E hoje tem jogaço Paris Saint-Germain e Barcelona. Mas no próximo bloco a gente fala sobre isso. E agora vamos conferir o pronto Falei com o André Isaac. O Flamengo está tentando fazer diferente. Mudou a sua política salarial e mais jogadores que ganham bons salários podem deixar o clube. Eu acho que não vai dar certo. A diretoria do Flamengo tem que buscar alguma alternativa para que o time tenha algum investimento. Porque a equipe, do tamanho que é, da importância que tem, pelo torcedor que tem, não pode ter jogadores medianos no seu elenco. Precisa ter alguma diferença. Algum jogador que faça a diferença dentro de campo e que seja a referência do time. O técnico Jorginho, no treino de ontem, já discutiu com os jogadores. Os resultados não estão aparecendo. Existe um clima de tensão no elenco. Jogadores podem sair a qualquer momento. Desse jeito, a barca vai continuar afundando. E quando a diretoria do Flamengo tentar salvar, será tarde demais. Pronto. Falei. André, quem conseguiu também a classificação foi o Real Madrid ontem, né? Foi um jogaço. O Galatasaray jogou mais que o Real Madrid, mas ele tinha, no último jogo, ele fez 3x0 no Galatasaray e conseguiu a vaga, mesmo perdendo ontem. É, um jogo bonito, né? Muito bonito. Um jogo movimentado. Eu gosto de ver o Didier Drogba jogar. Fazia tempo que não via, né? Porque está lá no Galatasaray. Os jogos, a gente não tem a oportunidade de ver. Quando ele estava no futebol inglês, que ele jogava no Chelsea, assistia direto. Era, para mim, o grande jogador que o Chelsea tinha. E ontem ele fez a diferença, fez um golaço. Demais. Ele está sendo assim... Gol de letra, né? É verdade. Foi muito bom o jogo. As duas equipes jogaram, né? E no final do jogo, o José Mourinho deu um abraço no Drogba. Realmente, ele fez história no Chelsea, né? Fez, fez história no Chelsea. Eles se conhecem. Então, foi um grande jogo. Um jogo do nível da liga mesmo, né? A torcida turca recebeu muito bem o Real Madrid. O jogo foi cercado de uma expectativa muito grande. Foi um verdadeiro espetáculo. E o que aconteceu interessante antes do jogo, o Cristiano Ronaldo foi recebido por um torcedor turco. Isso. Que é sósia do Cristiano Ronaldo. Igualzinho mesmo. Idêntico. Apenas um pouco mais baixo. É. Mas o rapaz tem fotos em redes sociais com camisas, fazendo poses como o Cristiano Ronaldo, que se você olhar assim, se você não prestar atenção... Parece muito, eu vi, realmente é muito parecido. E o Cristiano Ronaldo ficou impressionado também com isso. Adorou, né? A comparação. E achou o maior barato. Ao contrário do que as pessoas falam, o Cristiano Ronaldo é um cara humilde. Ele é um cara comunicativo. Ele tem aquele estilo dele, né? Aquele estilo de boleiro que se cuida bastante. Se olha demais no espelho, né? Se olha demais no espelho. Mas ele é um cara legal. E continua sendo o artilheiro. Continua sendo o artilheiro do Real Madrid. E no próximo bloco, vamos falar da Copa do Brasil. Quem joga hoje? Descolado, moderno, interativo. Programa Da Hora. Os apresentadores, Taliton Andrade, Ronaldo Félix e Daniela Rios, trazem pra você muitas novidades sobre o universo jovem. Matérias diversificadas sobre moda, tecnologia, vida e estilo. Fique ligado no programa Da Hora. Toda quarta, duas da tarde. Quer mais? Não vem por A Hora. Na Rede Aparecida. Café moinho fino. Lembro de quando a minha mãe me ensinou a tradição do café coado. Aquele cafezinho. Quentinho, feito na hora. Que humilha a família. Humilha de dar água na boca. Café moinho fino. Café coado é a nossa cultura. Nosso jeito. PUC Goiás. Excelência em arte e cultura. A PUC Goiás oferece arte e cultura para estudantes e a comunidade. Grupos de dança, música, teatro e artes visuais. Montam espetáculos e se apresentam em eventos por todo o país. A coordenação de arte e cultura também oferece oficinas gratuitas para o desenvolvimento artístico da comunidade. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. Olá pessoal, o programa que vocês esperavam chegou aqui na PUC TV. De tudo, um programa que veio para revolucionar o mercado goiano em duas edições às sete horas da manhã e à meia-noite. De tudo é aqui na PUC TV. De volta ao Mais Esportes desta quarta-feira e hoje tem Copa do Brasil, né André? Tem. 24 jogos, é jogo demais, né? Jogo, muito jogo. Vamos conferir aqui que o Mais Esportes vai te falar quem joga hoje. Olha, o Lusiana de Brasília pega o Fortaleza. O Lusiana está por Brasília. Na verdade, a cidade de Lusiana fica em Goiás. Só que como eles disputam o Campeonato de Brasília, está Lusiana DF aí. A Desportiva do Espírito Santo pega o Figueirense de Santa Catarina. O Cametá enfrenta o Atlético Goianiense. Tem mais? Tem mais, tem um monte ainda. O Aracruz do Espírito Santo, atual campeão capixaba, pega o Joinville. O Campinense da Paraíba enfrenta o Sampaio Correia do Maranhão. O Tupi de Minas Gerais joga contra a Luverdense do Mato Grosso. O Confiança de Sergipe joga contra o Guarani de Campinas. O Oratório do Amapá enfrenta o Goiás. O Arapongas do Paraná joga contra o São Caetano de São Paulo. O Gurupi do Tocantins enfrenta o América Mineiro. O Santa Cruz, lá do Rio Grande do Norte, enfrenta o Asa de Alagoas. O Salgueiro de Pernambuco joga contra o Boa Esporte. O Volta Redonda do Rio de Janeiro recebe o Havaí. O Giparaná de Rondônia joga contra o América de Natal. O São Raimundo de Roraima enfrenta o Paissandu do Pará. O Fast Club de Manaus enfrenta o CRB de Alagoas. O Águia Negra do Mato Grosso do Sul joga contra o Bragantino. O Flamengo do Piauí enfrenta a equipe do Santos. O Misto de Cuiabá joga contra o Vitória. O Craque de Goiás enfrenta o Náutico. O CSA de Alagoas joga contra o Cruzeiro de Belo Horizonte. O Parnaíba do Piauí enfrenta o ABC de Natal. O São Bernardo, lá do ABC Paulista, joga contra o Paraná. O Maranhão, o MAC Maranhão Atlético Clube, joga contra o Bahia. Esses os jogos de hoje da Copa do Brasil, a competição mais democrática que existe. Você até perdeu o fôlego, né? Com tantos jogos. Tantos, muitos jogos. É bom mostrar isso aí. É oportunidade de alguns minutos de fama ou, quem sabe, alguns jogos de fama para os pequenos. É verdade. E antes de a gente falar do Cido, fala aí da Tio Brás, André. É, vou falar da Tio Brás, que tem tradição, que tem qualidade. É uma empresa de alimentos que se preocupa com o gosto caseiro da comida da mamãe. Experimente o sabor irresistível do macarrão instantâneo e talharim com toque italiano. Experimente o arroz do Rio Grande do Sul. Experimente a deliciosa lasanha. E também tem outros produtos, amido de milho, farinha de trigo, fermento, feijão e molho para salada. A Tio Brás é da sua casa. A Tio Brás é da sua família. Acesse o site www.tiobrás.com.br Tio Brás, gostoso toda hora. E o Sidor foi liberado pelo tribunal e vai jogar hoje mais tarde contra o Friburguense. No dia 16 de abril, Sidor foi expulso neste jogo contra o Madureira. Uma expulsão que deu o que falar. E ontem, o craque foi até o tribunal acompanhar o julgamento. Com cerca de duas horas e meia, Sidor foi apenas advertido pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Renata Bacelar, relatora do processo, entendeu que não houve ofensa. E decidiu dar apenas um dia de suspensão ao jogador. Mas, como ele é réu primário, a pena foi convertida em advertência. Caso fosse condenado, o holandês poderia pegar pena de até 12 jogos de suspensão. Com relação ao resultado, ele, obviamente, também esperava a absolvição. Conversamos um pouco ali após o julgamento, justamente sobre isso, né? Explicando a razão do tribunal ter aplicado uma advertência, o Sidor foi perfeccionista. E eu também, com relação a isso, também esperava uma absolvição. E isso ainda vai ser estudado. André, dos males, o menor, né? Mas sabe quem que saiu mal nessa história? Quem? Teve uma pessoa. Lembra na hora que o árbitro mostrou o cartão amarelo? Aí veio um lá no ouvido dele e falou assim, mostra o vermelho. Você lembra dessa cena? Lembro. Pois é, esse aí, o lateral esquerdo do Madureira, Gabriel, que foi testemunhar, né? Ele estava próximo do Sidor, ele foi o testemunha ontem. E na hora que ele foi, a juíza perguntou pra ele sobre a situação, ele negou tudo. Disse que não viu nada, que não viu, que não lembra de nada. E o tribunal abriu inquérito contra ele por falso testemunho. Contra o jogador. Aham. Bem feito. Bem feito, também acho. Bem feito, pra largar de ser linguarudo e depois largar de ser pipoqueiro. É verdade. É, ué. Primeiro ele foi lá e entregou o rapaz, todo mundo viu. Isso. Pô, por que você expulsa ele, expulsa o nosso e não expulsa ele? Pô, você vai aceitar isso, seu juiz? Aí, ó, te desrespeitou, cartão nele, hein? Tomou papudo, né? Tomou papudo. Então, eu acho que foi feita a justiça porque o Sidorff é um réu primário. É um réu primário. É um réu primário e o réu primário, no Código Brasileiro de Justiça Desportivo, está sujeito à pena mínima. Então, ele já foi punido, ficou suspenso um jogo. E não seria necessário que ele ficasse mais alguns jogos ou algum jogo suspenso. Então, foi feita a justiça. Vamos falar de Libertadores? Hoje o Corinthians vai jogar mais tarde e também o Fluminense e o Grêmio. O Fred não vai defender o time carioca, mas o Abel Braga já achou uma pessoa para jogar no lugar dele. O Fluminense desembarcou na noite desta terça. Deco, Thiago Neves, Wellington Nen, Valencia e Fred não jogam. Fred já tem substituto, o garoto Michael de 20 anos. Rainer e Rafael Sobbs possivelmente serão os parceiros de Michael no ataque. Já o Grêmio fez um treino fechado na Arena Luxemburgo, permitiu apenas 10 minutos de filmagem. Você sabe, mas você pode dar um palpite desse jogo, porque o Grêmio não está jogando assim tão bem no campeonato gaúcho. Só que a situação do Fluminense é pior, né André? É, a situação do Fluminense está complicada pelo número de desfalques e pela importância do desfalque do Fred. O Grêmio está numa situação, acho que está mais inteiro para esse jogo. E quando você perde muitas peças e vai num jogo difícil como esse, a estratégia do Abel Braga contra a estratégia do Vanderlei Luxemburgo. E se as peças ideais não estão à disposição, isso faz diferença. Meu palpite é que vai dar Grêmio. Pois é, e vai jogar na Arena também, né André? É outro fator que pode ajudar e muito o time gaúcho. Então, logicamente, o Fluminense já chega preocupado, né? E se no primeiro turno não tinha esse tanto problema e o Grêmio ganhou? Imagina agora. E no próximo bloco vamos falar do Corinthians, que joga hoje contra o San José. As paisagens deslubrantes. Lugares paradisíacos. Culinária e equipamento de primeira. Tudo isso você encontra no Pesca e Viagem. O programa mais relaxante da sua TV. Embarque nessa aventura. Pesca e Viagem, sábado, meio-dia. Reapresentação domingo, onze e meia da noite. Aqui na PUC TV Goiás. Celebrar o aniversário da revista de Aparecida é agradecer a união da nossa família. É ter a certeza de que a missão evangelizadora não termina nunca. Somos todos missionários e com a revista de Aparecida multiplicamos a mensagem de Cristo. Esta é a nossa marca. É a nossa missão. É a nossa missão. Vida para ser vivida com paixão e sabor. Com os temperos da alegria e porções generosas de amor. Acrescentamos pitadas de carinho, delicadeza e beleza a gosto. Finalizamos com toque de cor e arte. Cada vida segue uma receita e toda vida tem um sabor. De segunda a sexta, suas tágios têm sabor de vida. Sempre às três da tarde. Culinária e artesanato é aqui, no sabor de vida da Rede Aparecida. De volta ao Mais Esportes. E hoje tem jogaço, né? Para decidir quem vai jogar na semifinal da Liga dos Campeões, né André? É, hoje é jogaço. Eu vou estar ligado. Eu também. Barcelona e Paris Saint-Germain. E ontem no treino temos imagens aí do Messi, o melhor do mundo. Treinou. Muitas pessoas estão achando que ele não vai jogar. Mas pelo treino de ontem, ele vai jogar sim mais tarde quando o Paris Saint-Germain. E o que você achou desse treino, André? É importante aí que o Messi participe pela qualidade do jogo, né? Acho que o pessoal do Paris Saint-Germain não deve ter gostado. Mas, para a qualidade do jogo, para a qualidade do espetáculo, tem que estar presente. Então, tá aí as imagens do treino. O Chave, ele não vai jogar hoje. Vai ser poupado. 33 anos de idade. E o preparador físico falou que quando chega nessa idade, eles começam a poupar mais jogadores e colocam eles para jogar só em jogos decisivos mesmo, André? É. Eu imagino que ele poderia jogar, porque o jogo é muito importante. Muito importante, né? Muito importante. Eles deveriam ter feito um planejamento para que ele chegasse nessa situação descansado. Então, isso aí, se o Barcelona for desclassificado, aí as pessoas vão lembrar disso. Ah, se o Chave tivesse jogado, como é que ia ser? O Barcelona poderia ter planejado melhor. Então, isso faz a diferença. Eu peço o seguinte. Paris Saint-Germain. Um time que enfrentou o Barcelona de igual para igual, que não se acovardou, que não jogou na defesa. Porque os times que já conseguiram derrubar o Barcelona, sempre fizeram isso no contra-ataque, sempre fizeram isso jogando fechado e saindo no erro do adversário, tendo uma ou duas oportunidades no jogo e se defendendo de um milhão de possibilidades de gol da equipe do Barcelona. O Paris Saint-Germain fez diferente. Jogou de igual para igual. E essa coragem surpreendeu a equipe do Barcelona aquele dia. E pode surpreender hoje de novo, né, André? Vamos ver se vai ser assim de novo. Vamos falar de Libertadores de novo, André? Hoje o Corinthians vai jogar contra o San José no Paquembu, depois da tragédia em Oruro. A principal torcida do Corinthians decidiu fazer hoje no jogo contra o San José uma manifestação pedindo justiça e a liberação dos 12 corintianos. ontem no estádio do Paquembu o time boliviano fez o reconhecimento do gramado e falou da realização deste protesto. Os 12 são cúmplices. Talvez não sabiam o que um ou outro poderia fazer. Mas estavam juntos na hora. Na verdade, não acreditamos no garoto que se apresentou aqui no Brasil como autor do crime. Se estivesse ficado na Bolívia estaria preso porque lá, com 16 anos as pessoas são presas e aqui, não. O tablets e aqui, não. Paulinho e Pato também falaram sobre o jogo. Temos que esquecer um pouco, né? Já ocorreu, já faz algum tempo e agora é um jogo muito importante para nós buscarmos jogar a primeira colocação. Todos sabem daquilo que o professor Tite pede nos treinamentos que é seriedade e até mesmo concentração então, tenho certeza que nesse jogo vai ser a mesma coisa. O Alessandro está bem que bom que o Denis está bem também que bom que o Guerreiro está bem mas que bom que o Pato está bem também porque bom que o Jorge voltou a jogar bem e fazer gol mas que bom que está por aí, né? Em diversos campeonatos eu participei fui campeão tendo a vontade de jogar em casa ou não mas eu prefiro trazer sempre os jogos decisivos o segundo jogo na minha casa e eu particularmente. Bom, o Timão busca uma vitória para segurar o seu primeiro lugar no seu grupo e o São José já está desclassificado, André? É, é um jogo tranquilo Super tranquilo, né? O Corinthians vai se classificar com facilidade Ontem já classificou mais um brasileiro o Atlético Mineiro Isso, Atlético Mineiro Sem dar um chute a gente se classificou com os outros resultados Pelo grupo 3, né? Está em primeiro lugar E o Corinthians vai se classificar hoje diante da equipe do São José O Corinthians nunca perdeu para uma equipe boliviana e vai continuar sem perder Deixa eu só colocar vocês por dentro da classificação dos times brasileiros O Atlético Mineiro está em primeiro lugar pelo grupo 3 O Palmeiras em segundo pelo grupo 2 O Super Galo ele não é só o primeiro do grupo ele é o primeiro da Libertadores, né? Eu acredito na... Ele é o primeiro... É o único com 100% O único dos times, né? Dos times, de todos os times Então ele é o primeiro dos primeiros Então vamos lá, continuar Palmeiras em segundo lugar pelo grupo 2 O Corinthians em primeiro pelo grupo 5 No grupo 8 o Fluminense está em segundo e o Grêmio em terceiro Estou acreditando na classificação de todos os brasileiros para a próxima fase Me surpreende a participação do Palmeiras não esperava isso antes do campeonato começar Mas o Palmeiras conseguiu resultados importantes e os resultados de ontem além de classificarem o Atlético Mineiro também ajudaram o Palmeiras E hoje, mais tarde o São Paulo vai jogar contra a União o Barbarense e o Lúcio falou da situação que ele passa hoje no clube O protesto de torcedores uniformizados no sábado em frente ao CT da Barra Funda foi o primeiro que Lúcio vivenciou em 16 anos de carreira Embora admita o direito de se criticar o zagueiro falou que a obrigação dos São Paulinos é dar apoio ao time neste momento delicado O próprio nome já diz torcida e a gente conta com com ela para torcer pelo nosso time para ir ao estádio apoiar para ir ao estádio torcer pela sua equipe e que a gente tem visto em outras equipes a gente espera que aconteça aqui Falou também da sua situação no time paulista Qualquer jogador fica numa situação incômoda estando no banco de reserva tanto o Lúcio como qualquer outro jogador que está no banco de reserva a vontade de jogar claro que só pode entrar 11 dentro do campo decisão não é dos jogadores é do treinador é ele que escolhe e o caminho é trabalhar E também comentou do jogo que vem pela frente Sabe que a equipe do Atlético é uma equipe difícil de se jogar tem o seu 100% de aproveitamento dentro da competição e a nossa situação é totalmente diferente Sabe que vai ser um jogo difícil e a gente vai ter que se dedicar muito para poder superar a equipe do Atlético Até o último minuto do jogo contra o Atlético Mineiro temos que acreditar na classificação Até a declaração dele é um pouco sem graça eu acho o Lúcio um pouco fim de carreira chefe o que você acha dele? Não parece que está mesmo Você tem razão É um dinânimo o olho Você buscou o termo correto fim de carreira Nossa É porque ele não está animado não está no clima Dá piti em campo não tem idade para dar piti não deixa para menino dar piti né Ele tinha entrevista ele chegou com um discurso e agora ele tem outro então está com um discurso de jogador perdedor Então eu imagino que o Ney Frank tem que dar uma sacudida no Lúcio porque o São Paulo fez um investimento muito grande nele E o São Paulo continua ótimo no campeonato paulista enquanto a Libertadores né André fica devendo Fica devendo ainda vai precisar de resultados aliás eu já ia dizer que todos classificam menos o São Paulo São Paulo é uma combinação muito complicada de resultados mas vamos torcer para que ele se classifique hoje no campeonato paulista contra a União Agrícola Barbaresse a tendência é que o São Paulo vença e confirme ainda mais a sua classificação já que o São Paulo já está classificado para a próxima fase do Paulistão que alguns chamam de Paulistinha mas eu chamo de Paulistão Tá, Paulistão você tem mais alguma novidade para quem nos assiste? É, tem tem novidade sim é a gente está falando sobre a questão do do Flamengo e também está pegando uma situação do Vasco o René Simões admitiu ontem em entrevista que realmente os salários atrasados estão tendo influência dentro de campo e o que eu fico surpreso mas isso eu já sabia é que a diretoria até hoje não toma providências pois é estão tudo sentados até hoje desde quando a gente está falando desse assunto em dezembro em janeiro em fevereiro em março estamos em abril né já estamos em abril e até hoje o Vasco não resolveu esse problema uma boa tarde para você voltamos amanhã tchau